Esse culto, som, e ele está trabalhando, amém? Pessoal do louvor pode sentar, eu quero ficar só antes no teclado, pode acender. Baixa só um pouquinho meu microfone, por favor. Quem está fazendo a obra é o Espírito. E eu tive uma visão, quando a gente estava em oração, e eu vi o Espírito Santo, era como se ele estivesse assim, pode baixar mais um pouquinho. Era como se ele não deixasse eu fazer nada, mas ele quisesse fazer. Era como se ele estivesse me colocando de fora, para que ele mesmo fizesse. E quando eu orava, eu via o Espírito Santo assim, trabalhando interiormente. Eu via os corações começando a porbulhar, a queimar por dentro. Era o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações. Apesar que o culto é um culto de oração hoje, tiramos essa direção para orar. Também temos a palavra, mas o Espírito Santo faz como ele quer. Amém? E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E ele vai cumprir aquilo que ele quer cumprir essa noite. Você está pronto? Amém! Para receber de Deus? Amém! Abra aí junto comigo, Lucas capítulo 15. Vamos caminhar em cima dessa palavra, deixando o Espírito Santo agir. Quando eu me acordei hoje de madrugada e perdi o sono, eu entendi que era para eu orar e fui orar. Passei a madrugada orando e pedindo a Deus uma direção para hoje à noite. E subiu no meu espírito a palavra chamada unidade. O poder da unidade. E eu senti muita alegria quando essa palavra veio ao meu coração. Porque eu pensava assim, se eu poderia trazer uma mensagem de fé, poderia trazer uma mensagem de edificação particular para a vida de cada membro. Mas a alegria subiu quando eu falava sobre unidade. Porque unidade é muito forte, irmão. A Bíblia diz que no meio da unidade, Deus determina a bênção. Amém! Passei também um tempo ali em oração antes de descer para cá e o Espírito Santo me dizia assim, Essa casa é uma casa de bênção. E representa a unidade. Deus vai encaixando tudo no lugar certo. O louvor dizia assim, quem já pisou nos santos dos santos, como é que dizia? Em outro lugar não sabe viver. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus em Eclesiastes colocou no coração do ser humano um senso de eternidade. Amém? Por mais que a gente viva lá fora, o senso de eternidade nunca vai sair de dentro de nós. E sabe por que, irmão? Quando nós chegamos num lugar como esse, nós sentimos o coração da gente queimar? Acho que baixou demais. Nós sentimos o nosso coração queimar por causa da eternidade. Porque onde a presença de Deus está, a eternidade está. E uma vez que você teve um encontro com o Espírito Santo, a eternidade está dentro de você. Seu Espírito vai ansiar, vai desejar as coisas que é eterna. E não as coisas que é passageira. Porque tudo se desfaz, mas a eternidade não se desfaz. Ela já está dizendo, o próprio nome diz, eternidade. O Espírito Santo me dizia lá em cima, essa é a casa da bênção. Glória a Deus. E é nesse lugar, na unidade, que Deus determina a bênção. Sabe de uma coisa? Olha para a sua irmã e diga assim, não se afasta desse lugar de unidade. Não existe bênção lá fora. O mundo engana. A bênção de Deus está associada com a unidade. Amém? O pecado de Adão e Eva. A primeira coisa que aconteceu, quando o diabo enganou e fez uma proposta diferente daquela proposta que Deus tinha dito a eles. O que é que aconteceu? Afastou Adão e Eva da unidade com Deus. A Bíblia diz que eles andavam durante o dia e batiam papo com Deus. Glória a Deus. Eles tinham unidade. Eles tinham eternidade. Eles estavam conectados com Deus. Uma vez que o pecado entrou, eles saíram da unidade. Você sabia que tem muitas pessoas que se afastam da congregação por causa de comentários, por causa de um fuxico, porque não gostou da cara de fulano, porque a igreja é isso, é aquilo. Mas nunca pensou a importância da unidade. Tem pessoas buscando em casa. Tem pessoas orando em casa. Tem pessoas postando nos status em casa. Mas não estão dentro da unidade. E o que é que a Bíblia diz antes de eu ler essa passagem? Abra em Salmo 133. Eu fui para Lucas, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 5. Danada, é isso? Será que está carregada essa bateria, Tiago? Estava em quanto? Bota o celular em modo avião aí, pessoal. Às vezes pode ser um... Pega o celular de vocês e bota em modo avião aí, por favor. Enquanto eu vou lendo aqui, vocês vão colocando. A Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Quando a Bíblia diz essa união, não é só união no sentido de discórdia, não. Que também é. Mas é uma unidade, irmão, envolvida com as coisas de Deus. Glória a Deus. Aí diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça. Que desceu sobre a barba, a barba de arão. Que desceu sobre a gola das suas vestes. E como o orvalho de Hermon. Que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Topa no seu irmão e diga assim, nunca se afaste da comunhão, da unidade com a igreja. Amém? Volta lá para o livro de Lucas. Capítulo 15, versículo 11, na R.A. Isso era uma parábola. Mas pense numa parábola bonita, vai ser colocada na tela aqui, viu? Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. Era uma parábola. Mas era uma parábola trazendo uma realidade. Trazendo um fato. Todo mundo conhece essa parábola. Parábola do filho pródigo. Presta atenção aqui. Volte as atenções para cá. Tem gente que às vezes eu estou pregando aqui e a cabeça está lá fora. Está perdendo o culto, irmão. É melhor ficar em casa. Eu percebo. Pelo discernimento de espírito. Deus começou a obra. Deixa Ele terminar a obra. A minha palavra é libertadora. Talvez a resposta que você veio buscar. Hoje eu deixei meu coração livre para falar por meio de revelações. E talvez a resposta que você veio buscar está na palavra aqui e agora. A palavra está libertando, curando e trazendo uma direção certa para a sua vida. Quem quer a direção certa? Para não errar. Quer a direção certa? Olha para seu irmão e diga assim. Quer a direção certa? Ande pela palavra. E foi uma parábola muito forte. Parábola do filho pródigo. Vocês sabem. Muito conhecida. Jesus falava de um jovem que pediu seu dinheiro ao seu pai. E disse, me dá a parte que me compete e foi-se embora. Aventurar no mundo. Não é assim que diz a parábola? Eu recebi também esse texto ali em cima. E o Senhor dizia para mim. Você sabe o que era a representação do filho pródigo? Tem duas representações. Uma pessoa que não nasceu de novo. Que precisa nascer de novo. Como também pode ser uma pessoa que saiu da unidade. Quem está entendendo? Versículo 1 diz assim. Continuou certo. O homem tinha dois filhos. Versículo 12. Mas o moço dele disse ao pai. Pai, dá-me a parte de meus bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. O pai representa quem, igreja? Deus. E esse jovem representa quem? O homem. A mulher. Representa nós. Amém? Essa parábola é algo espiritual. Como é linda essa parábola, irmão. O pai não insistiu. Deus nunca vai insistir com você, irmão. Glória a Deus. Ele vai deixar você à vontade. Ele te deu o livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher o que quer. Qual o caminho seguir. Mesmo que você esteja comendo as bolotas dos porcos lá fora. Ele continua te amando. Mas você está fora da unidade. Diga de novo para seu irmão. Fora da unidade. É lugar de insegurança. Fora da unidade. A sua alma está correndo perigo. Talvez o Espírito está falando aqui para pessoas que estão até dentro da unidade. Fisicamente. Mas espiritualmente está fora. É possível estar aqui. Mas espiritualmente está fora. Porque Deus não olha só você sentado aí. Deus olha para dentro de você. Glória a Deus. E Ele sabe se o seu coração está envolvido. Talvez você esteja julgando os que estão lá. Comendo as bolotas dos porcos. As afarrobas. A lavagem. Porque quando se vive no mundo come lavagem. Era assim que Jesus falava. Mas talvez você esteja aqui. Comendo ainda lavagem. Nessa hora ninguém disse amém. Graças a Deus. E o que o Espírito Santo quer dizer com isso? Que eu preciso me envolver mais na unidade. Fazer mais. Ser mais fervoroso. Amém? Ser mais participativo. Me envolver com os departamentos. Amém? Fazer mais. Nunca é pouco. Fazer para Deus. Quanto mais você fizer para Deus. Mais você vai ser abençoado. Porque a Bíblia diz. Está escrito. Na unidade Deus determina a bênção. Nós somos uma engrenagem. Funcionando. Trabalhando para o reino de Deus. Fábio falou sobre avivamento. Não existe avivamento com a igreja parada. Existe avivamento quando a igreja está em movimento. Tapa no seu irmão e diga. Você precisa se mover. Como é que eu vou me mover pastor? Se envolva com o reino de Deus. Se envolva com os departamentos. Se envolva. Amém? Unidade. Eu tenho pena de quem está fora da unidade. Sabe aquele negócio irmão. Que a gente. Eu vejo assim. Quando a gente está associado na unidade. A gente está gerando um crédito. Para quando precisar. Ele ser creditado. Olha de novo para você irmão. E diga. Fora da unidade. O saldo está negativo. Não saia da unidade irmão. Seja fervoroso. Aquele que está firme. Diz a palavra do Senhor. Vigie para não cair. Jesus dizia aos discípulos. Quando ele foi orar. No momento de pressão. Pressão. Lá no jardim de Getsemane. Pouco tempo antes dele ir à cruz. Porque quando ele ir à cruz. Para morrer pela humanidade. As pessoas pensam que o sofrimento dele era na carne. O chicote. A furada. Não. O sofrimento dele foi receber o pecado da humanidade. Ele estava lá em pressão. No jardim de Getsemane. Pedindo a Deus. Senhor. Se possível. Está gravando. Se possível. Afasta de mim. Esse. Cale-se. Mas não seja feita a minha vontade. Mas a. Tua. Jesus andava em unidade com Deus. Tudo ele resolvia com Deus. Ele orava. Ele falava com Deus. O Espírito Santo estava com ele. Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade. Unidade é estar unido num só propósito. Ouvindo as mesmas coisas. Falando as mesmas coisas. Estando junto. Fizeram uma programação de mulheres. Mulheres estão juntos. Fizeram uma de homens. Homens estão juntos. Vai ter grupo de conexão. Estou junto. Vai ter reunião de oração. Estou junto. Vai ter reunião de cooperadores. Estou junto. Isso é unidade. E na unidade Deus determina. Não, leia de novo o Salmo. Eu acho que você não está muito animado com essa palavra, parece? Salmo 133, versículo 7. Eu quero que você leia em voz alta. Para entender o que a palavra está dizendo. Com Deus não tem canseira. Com Deus não tem infado. São sentimentos carnais. Nós somos seres espirituais. A força de Deus está em mim, no meu espírito. Você pode dizer isso? A força de Deus está dentro do meu espírito. Está dentro do meu espírito. Diga, eu tenho disposição. Eu tenho disposição de fazer a obra de Deus acontecer. Disposição. Amém? Quem te diz que você não pode? Quem te diz que você é fraco? Quem te diz que você não tem capacidade? Essa voz vem de quem? Do Espírito Santo? Não, do diabo. Você está entendendo? Coloca o Salmo 133, versículo 3. Eu quero que você... O versículo último, né? O versículo 7. Leia em voz alta. Versículo 7. Pula para o 7. Então é eu que estou atrapalhado. É o versículo 3. Para sempre. É, está certo. É eu que me atrapalhar. Vai ler junto. Já. De irmão. E como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção está aqui, irmão. Está na unidade. Amém? Eu estou trabalhando por aquilo que é eterno. Não por aquilo que é passageiro. Então gaste tempo com aquilo que é eterno e não com aquilo que é passageiro. Deixe essa palavra ser viva dentro de você. Não deixe o diabo roubar essa palavra. Porque é possível ele estar enganando a sua mente. É possível você se tornar tão seco. Tão seco. Que não sente mais nem a presença de Deus. Nem vontade de cultuar. Nem vontade de vir à igreja. É possível. E por que isso está acontecendo? Porque tem coisas aí que estão atrapalhando o avivamento acontecendo dentro de você. Quem está entendendo? Então volta para o texto do filho pródigo. Mas o moço dele disse ao pai no versículo 12. Dá-me a parte dos bens que me cabem. Lucas 15, 12. E ele repartiu. O pai não fez questão. Deus nunca vai fazer questão por sua vida, irmão. No sentido assim. Você quer? Você quer comer o melhor da terra? Você quer? Ou você quer comer as bolotas de pó? Está lá fora. Que é a lavagem. Porque esse é o texto que diz. Versículo 13. Passando muitos dias. O filho mais moço. Ajuntando tudo que era seu. Partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. Você está prestando atenção? O filho pródigo chama-se, né? Deixou tudo. Deixou o lar. Deixou a paternidade. Deixou a unidade. A família. O pai. A proteção. O pai representa Deus. Deixou a comunhão. Para aventurar lá fora. Quem está entendendo? Irmão, quando a pessoa deixa a unidade. A vida da pessoa começar a decair. E vai se tornando um estado tão sujo. Porque pecado é sujo. É nojento. Por isso que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. A gente vai caindo. Vai ficando cada vez pior. A Bíblia diz que quando o Espírito é expulso. Ele anda por lugares áridos. Procurando quem possa tragar. Ele não encontra. E ele diz assim. Voltarei para minha casa. E ele encontra a casa varrida e adornada. A casa representa a pessoa. Mas a casa está varrida, adornada, bem limpinha. Mas está vazia. E vazia de que, irmão? Da presença de Deus. E o Espírito vem e traz consigo sete Espíritos piores. E o estado daquela pessoa vai se tornando cada vez mais terrível. É a condição de um homem que sai da unidade. Talvez Deus esteja trazendo um alerta para a igreja. Para a gente ter mais compromisso. Glória a Deus. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo. Porque no mundo, tudo que você tem, você vai perder. Eu estou falando de coisas espirituais, irmão. Não estou falando de coisas naturais, não. Porque tem gente lá no mundo ganhando muito dinheiro. Mas perdendo a família. Mais precioso o dinheiro ou a família? Ganhando muito dinheiro e se afundando no mundo das drogas. O que vale mais? E ele pediu, depois de ter consumido tudo, sobreviveu àquele país. Uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Diga, porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Ou seja, das lavagens. A condição agora dele era terrível. Isso é a condição do homem atolado no pecado, irmão. Olha. E ele, ali desejava ele fartar das alfarrobas. Ou seja, das lavagens que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. No mundo lá fora, irmão, é só ilusão. Ninguém vai te dar nada, não. Lá fora, presta atenção. Quando você mais precisar, vão virar as costas para você. Diga, meu lugar é nesse ambiente. É nessa unidade. Porque quando chegamos aqui dá vontade de chorar. De alegria. Uma sensação gostosa que nos inunda. É a presença de Deus, irmão. Deixa eu te dizer algo. Deus preparou esse momento aqui. E esse momento é um momento de rompimento mesmo. Como assim, pastor, onde pessoas que estavam apagadas vão reviver? Vão ressuscitar? Vão ressuscitar no nome de Jesus. Aleluia. Dá glória a Deus. Versículo 17. Então, caído em si. Ô glória. Diga, ô glória. O jovem caiu em si. Ele estava lá atolado. No pecado, na miséria. Tudo dando errado. Tem gente que está tudo dando errado e ainda insiste. Eu quero aqui. Esse lugar é bom para mim. É bom para a sua carne. O diabo está tentando levar a sua alma para o inferno. E atolado ali. Mas de repente, disse assim o versículo. Então, caído em si. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. A condição desse jovem. O pai dele estava lá. A casa farta. O pai representa aqui a igreja. Diga, Deus. A casa farta. Os servos comendo, bebendo. Usufruindo, trabalhando. Não faltava nada. Tinha um irmão dele também lá. Estava tudo bem. Tudo bom demais. Mas o filho sai da unidade. E lá fora, caindo em si. Diga comigo. Caindo em si. Irmão, o que eu acho bonito dessa história. É porque ele não caiu em si quando voltou, não. Ele caiu em si lá fora. Eu caí em si. Quando eu estava naquele mundão. E eu disse assim, meu Deus. Eu não aguento mais viver da forma que eu estou vivendo. Quando eu caí em si, meu espírito desejou voltar para os braços do pai. Glória a Deus. Olha para a sua irmã e diga assim, talvez você precise voltar para os braços do pai. Em um sentido de um avivamento. Em um sentido de uma comunhão maior. Em um sentido de perseverança. Em um sentido de fazer mais para Deus. Amém? Eu não estou falando no sentido que você se afastou de Deus. Que pode também estar afastado. Julgue-se assim mesmo. O Espírito me deu essa palavra e eu estou passando a palavra que o Espírito me deu. Tem muitos textos aqui. Posso ser que eu continue domingo. Esta palavra sobre unidade. Mas quando ele estava lá fora, o filho pródigo, ele caiu em si. Quando é cair em si, irmão? É quando o arrependimento chega dentro. Dói. Acaba, chora. Acaba de, meu Deus, como é que está a minha vida? Você olha para um lado, olha para outro, não tem saída. A primeira coisa que vê são falsidades. Cheia de pessoas ao seu redor, falando de você. Fazendo mal comentários de você. E os fuxiqueiros de satanás trazendo os comentários aos teus ouvidos. E você ficando depressiva. Quem está entendendo? Estou falando por meio de revelações. Glória a Deus. Mas ele caiu em si. E quando a gente cai em si, irmão, a gente tem um encontro com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, o encontro como ele foi, teve esse encontro, foi lá fora, atolado. Ah, pastor, essa mensagem não é para a igreja. É também, irmão. Glória a Deus. É possível estar aqui atolado. É possível você ter tanto conhecimento, mas mesmo assim está atolado. É possível você estar aqui dentro, atolado, sem mais prazer de viver as coisas de Deus. É, querido. Isso precisa ser roubido hoje. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar de novo. Sabe quando os pregadores falam do primeiro amor? Aquele momento que você teve um encontro com Deus. Alegria no seu coração. Aquele desejo. Vamos para a casa do Senhor. Chegava cedo. Tomava banho. Se arrumava. Convidava as pessoas. E agora tem pessoas tratando esse momento como algo comum. Se afastando de Deus. Dentro, mas fora da presença. É possível estar dentro, mas fora. Ah, mas eu tenho Deus dentro de mim. Eu sei, irmão. Quantas pessoas tem Deus dentro dele lá fora? O Espírito Santo tentando falar. Que é cauterizado a mente. A mente cauterizada. O diabo sabe trabalhar, irmão. Para tentar ganhar o seu coração. E se afastar da presença de Deus. E te afastar. Ele sabe jogar meios. Ele sabe jogar setas. Para convencer. Você. Que esse não é o caminho certo. Mas esse é o caminho certo. É aqui que Deus determina a bênção. É aqui que nós vamos ficar afogueados. É aqui que nós vamos nos fortalecer. É aqui que nós vamos crescer. É aqui que nós vamos avançar. Olha para seu irmão e diga. É aqui, meu irmão. Que os seus filhos vão ser abençoados. Em nome de Jesus. Fique de pé, Deus. Mas a irmã, em nome de Jesus. Quando eu olhei para vocês. Eu vi um relâmpago caindo em vocês. Pega na mão os dois aí. E esse relâmpago que vinha sobre vocês. Era o Espírito Santo dizendo assim. Eu estou fazendo um rompimento na vida do seu filho. Eu estou trazendo ele de volta. Eu estou quebrando as cadeias. Por causa da sua perseverança. Por causa do seu bom ânimo. Porque houve tempos de você desejar até retroceder. Mas você sabia que esse era o caminho. E você permaneceu na minha palavra. E você não desistiu. E eu cuidei e ainda continuarei cuidando. Eu removi pessoas dele. Que não era boa companhia. Eu estou enchendo ele da minha presença. Diz o Espírito Santo. Eu estou reativando ele novamente. Em nome de Jesus. Há um som que cai sobre vocês agora. Há um som que cai nele agora. Receba! Aleluia! Diga glória a Deus. Diga tempo de rompimento. Em nome de Jesus. Eu estou removendo os impedimentos. Eu estou tirando os laços. Eu estou tirando os bloqueios. Eu estou fazendo algo novo nesse lugar. Eu estou reativando a fé dos meus filhos. Eu estou desbloqueando aquilo que está bloqueado. Eu vou fazer algo diferente. Não será na força deles. Mas será no meu poder. Diz o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Fique de pé, irmã Edivânia. Levante as duas mãos. Eu vejo a unção de rompimento caindo em você aí agora. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo enchendo você agora. Trazendo o rompimento que você precisa. Nesse exato momento. Comece a receber dessa unção nova. É uma unção nova. É algo diferente. Porque Deus tem rompimentos através da unção. E essa unção vem sobre você agora. Em nome de Jesus. Receba! Em nome de Jesus. Receba! 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 Em nome de Jesus. Vá orando, irmã Cita, também. Receba! Em nome de Jesus. Eu vou impor a mão. E a unção vem com mais intensidade. Sobre a sua vida. Receba agora. Receba agora. Deus sabe o que está fazendo, viu? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu quero concluir essa mensagem sobre a unidade. Versículo 17. Então, Caim diz em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Agora deixa eu te perguntar. Que tipo de fome era essa que ele estava? Diga comigo. A fome espiritual. E está lá fora. Está com fome, irmão. É fome espiritual. Mais de Deus. Precisamos mais de Deus. Versículo 18. Levantar-me-ei. Eita, Glória. Que tremendo. Levantar-me-ei. Ele diz. Irei ter com o meu... Levantar-me-ei. Ele estava lá atolado. E ele diz. Levantar-me-ei. E irei ter com o meu pai. Irmão, o processo começou na vida dele. Deus trabalhando com o arrependimento. E ele dando lugar àquele processo. Mas a atitude de se levantar. Levantar e voltar. Deus está chamando pessoas para voltar. Deus está dizendo. É o tempo de voltar. É o tempo de voltar. Irei ter com o meu pai. E lhe direi. Pai. Pequei contra o céu. E diante de... Ti. Ele não estava lá ainda. Diante do pai. Era uma parábola. Um pai terrestre. Que significava Deus. Mas ele já trabalhava dentro dele. Dizendo assim. Pequei contra ti. Ele já estava... Aquilo ardia o coração dele. Ele queria voltar. Para a comunidade. Ele queria voltar. Para a comunhão. Ele queria voltar. Para a unidade. Ele estava sozinho. Quem está fora da unidade. Está sozinho. O pai. O filho. O Espírito Santo. São três. Com um só propósito. Às vezes as pessoas pensam que... Jesus é o próprio Deus. E Deus é o próprio Jesus. E o Espírito Santo é Deus. E faz aquela misturada. Não. O pai é o pai. O filho é o filho. E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas eles três trabalham num só propósito. Eles têm unidade. Glória a Deus. Olha a importância da unidade, irmão. O que foi que fez Satanás perder a direção? A desobediência. A exaltação. E fez com que ele saísse da unidade. E por causa que ele saiu da unidade. Ele se ferrou. Eita, irmão. Olha para você, irmão. E diga. Não saia da unidade, não, irmão. E lá na lama ele disse. Levanta-me aí no versículo 18. Pode deixar o versículo. Irei ter com meu pai. E lhe direi. Pai, pequei contra o céu. Diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A mentalidade dele ainda era pequena. Porque ele disse. Pelo menos. Se meu pai tratar eu como trabalhador. Está bom demais. Deus é tão bom, irmão. Que Deus não. Deus não quer tratar a gente apenas como trabalhador. Mas como filho. Amém. A mentalidade dele ainda era pequena. Quando a nossa mentalidade aumentar de nível. Nós vamos avançar em todas as áreas. Principalmente a financeira. Glória a Deus. Diga. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Profeticamente. Diga. Eu tomo posse. Dessa palavra. Em nome de Jesus. Você sabia que hoje é um tempo profético essa noite? Eu não estou só ensinando. Eu estou falando debaixo de um espírito profético. Eu estou liberando palavras que tem poder de rompimentos. Não menospreze a palavra, irmão. Eu fui na casa de uma pessoa. Mas o irmão Neils. Eu quero. Nós impomos a mão sobre ele. Não sentimos nada ali. Sentimos a presença. Percebemos a presença. Mas não houve uma manifestação de um demônio. Não aconteceu nada espetacular. Só foi apenas uma oração. Nós saímos daquele ambiente. E fomos para casa. Faz mais ou menos. Eu acredito que uns dez dias. Não é isso, irmão Neils? E o resultado eu soube hoje lá na padaria. Quando eu perguntei à irmã desse homem. Eu disse. Como é que está seu irmão? Está bem. Parou de beber. Glória a Deus. Levantem a mão e dão glória a Deus. Porque a oração funcionou. Não houve reações. Mas funcionou. Pode não haver reações. Mas funciona o que está sendo falado hoje. Pegue-se com essa palavra. Amém? Eu vejo curas aqui dentro. Eu vejo curas aqui dentro. Eu vejo curas aqui dentro. Aleluia. Fique de pé, irmã. Aí, irmã. Luciene. Glória a Deus. Levante as duas mãos. Porque o Espírito Santo me diz assim. Feche seus olhos. Deixa só um som da cura vir sobre você. Porque o Espírito Santo disse assim. Eu preciso ungir ela. Porque o diabo está tentando trazer de volta as mesmas coisas. Mas é um som rompe agora. Assim como rompeu na mulher de fluxo de sangue. Por causa da fé daquela mulher. Por causa da fé dela. É rompido agora. Há um rompimento agora. Traga ela aqui na frente. Ela será arrebatada agora em espírito. Ela será tocada pelo Espírito Santo agora. Ela terá um encontro agora específico com Deus. Ajude ela a se levantar. Traga ela. Ajude ela a se levantar. Algo espiritual agora acontece na vida dela. O Espírito Santo vai entrar com poder. Eu sei que ela tem um espírito dentro dela. Mas o Espírito sobrevém sobre ela. Com um papel de cura divina. Caindo sobre ela em nome de Jesus. Resolvendo o que está desmantelado. Tirando as setas de Satanás. Em nome de Jesus. Ela será anestesiada da ponta do pé. A cabeça. No poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode deixar ela agora anestesiada aí. Deixa Deus completar a obra. O Espírito Santo está completando a obra de cura nela. É o poder curativo. É o poder curativo. O Espírito Santo vai começar a mexer com o corpo dela agora. O Espírito Santo começa a mexer com o corpo dela agora. Como um sinal para todos verem que ela está sendo curada. Vem. Vem os músicos para cá. Vem Espírito Santo. Mexe. Sai perto dela galera. Vem Espírito Santo. Mexe. Mexe o corpo dela agora. Mexe o corpo dela Espírito Santo. Mexe Espírito Santo. Com mais intensidade. Como um sinal de cura. Mexe as pernas dela Espírito Santo. Mexe as pernas dela Espírito Santo. Mexe a coluna dela também Espírito Santo. A cura também na coluna. A cura também na coluna. Receba, 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 receba. Mexe o corpo dela Espírito Santo. No poder do Espírito. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito fazer a obra. Ninguém toca nela. Deixa o Espírito fazer a obra. É o Espírito Santo que está fazendo a obra. Sabe, irmão, Ele disse assim. Levanta-me aí no versículo 18. Deixa o versículo na tela. Irei ter com meu pai, porque pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Diga, seu pai. Vinha Ele ainda longe, o filho. Olha. Quando seu pai o avistou. Deus. Compadecido dele. Correndo, o abraçou e o beijou. Olha que tremendo. O pai viu o filho de longe. O pai viu o filho de longe. Olha para cá. E o pai correu. Abraçou. E o beijou. O pai quer abraçar pessoas aqui dentro. Peraí. Deixa Deus trabalhar. O pai quer abraçar pessoas. Levanta ela devagarzinho e coloca ela na cadeira da frente. Peraí. Como é que está a sua perna? Está sentindo ela? Está adormecida? Ajuda ela a se levantar. Consegue, não? Ajuda ela a se levantar. Bem devagarzinho. Olha. O pai quando viu o filho, o abraçou e o beijou. Amém? Senta ela nessa cadeira da frente. Se ela não... Puxa essa cadeira para cá. Pode deixar aí na frente. Não tem nada não. Pode deixar aí. Levantando-se foi para o seu pai. E vinha ter com ele de longe. Vamos ler aqui. Presta adição. Amém? Quando seu pai o avistou e compadecendo dele, correndo o abraçou. E o beijou. E o filho lhe disse. Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. É isso que Deus vai fazer. É isso que Deus vai fazer. É isso que Deus vai fazer. Fique de pé. Colocar a melhor roupa sobre nós. Vestiu, ponde o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matei o novilho cevado. Comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Glória a Deus. Glória a Deus. Fez seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Deixa o espírito de profecia trabalhar. Deus é bom. Amém. Jesus, o Messias, o Messias, o Messias.